É o meu prazer estar em Tua presença Eu vou me deleitar, meu coração Te adora Eu quero Te encontrar, ó meu Senhor Erguer a minha voz, eu vou cantando Aleluia, 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 Aleluia Vem sobre mim, Espírito Santo, só Tua presença Eu creio nos planos de Deus Eu creio nas promessas que Ele tem pra mim Eu sou como um vento passageiro Que aparece e vai embora Como onda no oceano Assim como o vapor E ainda escutas quando eu chamo Me sustentas quando eu clamo E dizendo quem eu sou Você vai ter que descer para a terra Para salvar o mundo Eu estou aqui no Japão por incrível que pareça Se você não tiver sensibilidade no olhar Você não vai conseguir enxergar Mas olha aqui, ó É uma estrela e um coração, se for Ó, a rosa é o coração E o branco é uma estrela Estrela, por isso que falam assim Raiz e geração de Davi Estrela da manhã Ó Cristo aqui, ó Ó, ó essa aqui, o coração, ó Ó, ó, ó Agrada-me, Senhor, dentro do meu coração está a Tua lei Ó que lindo, ó Olha aqui, ó Ó a estrela aqui, ó o coração, o roxo É um coração, que lindo Olha esse o sol, o sol Uma flor que nem um sol Por isso que Cristo é o nosso sol da justiça Que lindo, ó Nosso bom perfume Ó, que lindo, ó Olha aqui, ó Olha esse aqui, não dá nem para perceber Mas olha que lindo, ó Ó, bem pequenininho, ó Que lindo, ó Senhor, eu quero brilhar forte Quando o mundo se apagar Pra te adorar Apaixonado 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 Por você, Senhor, estou Você é a estrela Que ilumina meu olhar Tu és a lua Que eu possa admirar Contigo estarei na lua E nas estrelas Vivendo o meu amor Por você Como que está lindo, ó A lua A estrela A estrela Se eu pudesse contar As estrelas Contaria Se eu pudesse juntar a areia O oceano O oceano Se eu pudesse Clare o céu Eu te diria O quanto eu te amo Se eu pudesse Se eu pudesse Contar as estrelas Contaria Se eu pudesse Juntar a areia O oceano Se eu pudesse Colore o céu Eu te diria O quanto eu Se eu pudesse Obrigado.